No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar um pouquinho ainda sobre o que aconteceu ontem no Grêmio contra Flamengo Um pouquinho do que tá rolando aí pelas redes sociais envolvendo o Renato Portaluppi e a torcida do Flamengo Barra também a torcida do Grêmio E além disso tem mais uma notícia cruzada sobre o andamento lá do julgamento do Grêmio Sobre aquela polêmica toda que aconteceu entre Grêmio e Palmeiras né, da invasão da torcida e tudo mais Vamos falar alguns detalhes sobre esse julgamento que vai ocorrer na próxima semana E tudo o que pode acontecer a partir, ou melhor, após esse julgamento Mas antes cruzada, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol Lembrando que vocês conseguem com ele assistir jogos ao vivo da Bundesliga Isso mesmo cruzada, ao vivo e de graça Vocês podem baixar esse aplicativo no Android ou no iPhone Pelo QR Code que tá aparecendo aqui na tela ou pelo link que está aqui na descrição Cruzada, vamos lá então Primeiramente sobre a polêmica toda né, envolvendo o Renato Portaluppi Torcida do Flamengo e a torcida do Grêmio Torcida do Grêmio ficou feliz né cara, nós como torcedores ficamos felizes Pelo respeito que o Renato Portaluppi teve com o Grêmio ontem No jogo né, enquanto o Flamengo tava fazendo seus gols o Renato não comemorou em nenhum momento Não tinha motivo para isso né, porque o Flamengo ganhando a partida Iria praticamente estar rebaixando o Grêmio e obviamente o Renato teria respeito pelo Grêmio com isso Fora isso, vazou aí na internet uma cena cara, do auxiliar ali do Renato Portaluppi conversando com ele e falando pra tirar o Vitinho Porque ele tava fazendo, senão ele ia fazer mais gol Cara sinceramente, foi uma leitura labial que ocorreu né, que mostraram ali, acho que foi até passando em um canal sobre isso Mas sinceramente tá cara, se o Renato realmente tirou um jogador ou outro ali pra fazer substituição e ajudar o Grêmio Isso aí não tem como ninguém provar, não tem como ninguém provar O Renato tirou pelos seus motivos, ok Mas, vocês acham que os jogadores do Flamengo foram ordenados pra entregar o jogo? Cara, isso aí não existe velho, isso aí não existe A não ser que role alguma coisa muito maior por trás, digamos dinheiro né Mas eu não acredito que isso possa ter ocorrido Mas é óbvio que o Flamengo já ia com o time em reserva porque tem uma final ali pela frente Em vésperas aí da sua final da Libertadores contra o Palmeiras Substituições feitas pelo Renato? A torcida do Flamengo não gostou Ok cara, não gostou Mas eles estão eufóricos nas redes sociais Estão, cara, querendo a cabeça do Renato Nós gremistas cara, o que vamos fazer né? Vamos só agradecer o Renato e cada vez ele se torna mais ídolo do Grêmio né? Ele já disse que ele é gremista, ele sempre que pode vai ajudar o Grêmio Que a sua mãe pediu né, pra ele que sempre que ele puder ele ajude o Grêmio Mas eu não vejo que o time do Flamengo tenha entregado Mas que o Renato possa sim aí ter feito algumas substituições pra dar uma facilitada Pode ser, nada comprovado Mas enfim cara, aí do futebol é do jogo Flamengo contra Grêmio Vocês sabem né, se tiver flamenguista me assistindo Renatão é nosso Renatão é ídolo do Grêmio Então, fazer o que cara? Se vocês quiserem Estavam querendo muito o Renato Aí o Renato de vocês então mano E agora Palmeiras e Flamengo Tomara que o Palmeiras ganhe de uma goleada do Flamengo Tomara Beleza? Valeu Flamenguistas Mas o gurizada continuando então Agora a informação mais importante aí Para a torcida do Grêmio né Vamos falar sobre o julgamento do Grêmio né Referente ao jogo contra o Palmeiras Nesse julgamento vai ser também debatido Uma provocação aí que o Rafinha tinha feito aí pro juiz né Falou algumas palavras lá Então vai ser julgado aí o Grêmio E também aí o próprio jogador Rafinha né E aí tem alguns cenários que podem ocorrer tá O Grêmio pode perder o mando de campo E os cenários são esses ó Cenários pro Grêmio no STJD Se pegar a pena máxima de 10 jogos No caso de torcida tá O Grêmio já perdeu né Já ficou sem torcida fora e dentro Da arena Então se pegar a pena máxima de 10 jogos O Grêmio só terá a torcida de volta em 2022 Se o Grêmio pegar até 6 jogos dentro e fora de casa O Grêmio vai voltar a ter torcida contra o São Paulo E se o Grêmio pegar até 3 jogos só dentro de casa O Grêmio também voltará a ter torcida aí contra o São Paulo Então há uma possibilidade do Grêmio ter sim A torcida de volta aí neste ano Mas cara como a gente sabe que se trata de STJD E como sempre a pena contra o Grêmio é a máxima Pode ser que a gente tenha torcida mesmo Apenas em 2022 Isso aí é horrível cara Isso é horrível O Grêmio perder aí A possibilidade de ter torcida pra apoiar Principalmente nessa finaleira né Que é a parte que o Grêmio mais vai precisar do apoio da torcida O apoio do torcedor né Que é pra escapar da zona de rebaixamento Então isso aí cara vai ser Vai ser uma situação que se acontecer mesmo velho A gente vai Pô mano pensa Na pior das hipóteses A gente pode voltar a ver o Grêmio só na segunda divisão Pensa nisso cara Que negócio bizarro Tipo pelo Brasileirão né Claro que tem o gauchão antes Mas se acontece Vou até bater na madeira né mano Mas se acontece do Grêmio cair A gente vai ver o Grêmio no Brasileirão Somente na segunda divisão E o último jogo que a gente viu no estádio Então realmente foi Grêmio e Palmeiras E a pena prevista também De uma multa aí de 100 mil reais E a perda né De uma a dez partidas E o lateral Rafinha também como eu falei Tá sendo julgado Porque ele ofendeu aí a arbitragem E também será aí julgado por conta disso Vamos ver o que vai acontecer né Gurizada Infelizmente Com o Grêmio o negócio é sempre Mais Não digo nem burocrático Mas Mais severo Então Vamos aguardar Segunda-feira 13 horas da tarde É o julgamento E vamos ver se o Grêmio vai perder De fato A torcida até o final do campeonato Ou se Realmente Vai Voltar Contra o São Paulo Vamos ver o que vai acontecer Beleza Curitada Deixa teu likezão Te inscreve no canal E não te esquece mano Baixa a OneFootball Porque vocês vão se ajudar E me ajudar também Beleza Vocês não pagam nada E vão ter um aplicativo aí Super completo No seu celular Com notícias Com jogos Tabelas E muito mais Fechou Abração Até o próximo vídeo Falou Valeu Fui